Bom, agora a gente vai trazer uma notícia bem complicada. Cerca de 650 pessoas aguardam por uma doação que seja feita por um familiar em todo o país. O expressivo número preocupa ainda mais porque pacientes nessa mesma situação em Três Lagoas e o homenúcleo, o hemonúcleo daqui da nossa cidade, vem registrando queda no índice de novos cadastros de doadores de medula óssea. Entenda melhor na reportagem da Tati Simão. Dados do Registro Nacional de Medula Óssea, o Redome, mostram que no Brasil cerca de 650 pessoas aguardam na fila por uma doação de medula de um doador que não seja um parente. A boa notícia é que o número de doadores voluntários cadastrados tem aumentado expressivamente nos últimos anos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2000 eram 12 mil inscritos. Hoje, com mais de 5 milhões e meio de doadores inscritos, o Brasil tem o terceiro maior banco de dados do gênero no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. O problema é que a realidade em Três Lagoas é diferente do que se observa no cenário nacional. Segundo Karine Barros, coordenadora do Hemonúcleo da cidade. De junho do ano passado até dezembro, nós tivemos um total de 92 pessoas cadastradas como novos doadores de medula. Este ano, de janeiro até julho, que nós ainda não fechamos, nós temos 59 doadores. Então, houve uma redução, a média deste ano está em torno de 8,4% de pessoas doando ao longo do mês. Então, a gente houve uma queda significativa. Três Lagoas aparece na contramão do cenário da tendência nacional quando o assunto é cadastros de pessoas interessadas em se tornarem doadores de medula óssea. O primeiro semestre de 2022 apresentou queda em relação ao segundo semestre do ano passado. E a justificativa pode estar associada a uma mudança no fator da idade desses doadores. Houve, infelizmente, uma redução, um pouco, do número de cadastros de doadores. Isso se deve à nova portaria em que reduz a idade desse possível doador, que reduziu de 55 anos para 35 anos. Para ser um doador no Brasil, basta procurar o Hemocentro do Estado e agendar uma consulta de esclarecimento sobre a doação de medula óssea. O voluntário precisa ter entre 18 e 35 anos de idade e gozar de boa saúde. Ele vai assinar um termo de consentimento e preencher uma ficha com informações pessoais. Será retirado 5 ml de sangue do candidato a doador. Também é necessário apresentar o documento de identidade. Há muita desinformação ainda. As pessoas devem procurar qualquer Hemocentro para fazer o cadastro apreensível. No momento do cadastro, são colhidas informações pessoais e é colhido um tubo de 5 ml em que vai fazer a pesquisa da HLA, que é o perfil genético em que vai ser disponibilizado no Redome, que é a Rede Nacional de Doador de Medula Óssea. Uma vez cadastrado lá, ele permanece até a idade apta para fazer a sua doação. E aí, se houver compatibilidade, o INCA entrará em contato para que seja feita a doação. As pessoas geralmente acham que no momento do cadastro já é feita a coleta, isso não acontece. E também outro mito que atrapalha muito, que as pessoas afastam, achando que vai ser extraído da coluna vertebral, o que não é verdade. O que é colhido é a medula óssea e não a medula espinhal. Quem aceita ser um doador de medula óssea precisa estar muito seguro da decisão. E não pode escolher quem irá receber a doação. No entanto, campanhas em prol de moradores que necessitam do transplante são capazes de movimentar mais cadastros. Foi o que ocorreu no primeiro semestre deste ano com a campanha do seu Reinaldo em Três Lagoas. O borracheiro, que vem lutando contra a leucemia, segue aguardando por um doador compatível. O seu Reinaldo ainda continua a busca de uma medula compatível, ainda não achamos uma medula compatível para ele.